Já estamos de volta com o Manhã no Ar e olha, atenção, viu, termina hoje o prazo para os aprovados, tanto no vestibular quanto no sistema de ingresso seriado da UEA, fazerem a matrícula. Vamos voltar a conversar com a Tamires, continua ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Tamires, me explica aí para todo mundo aí que está em casa, que passou no vestibular, qual é o procedimento para efetuar a matrícula? Carol, essas pessoas têm que fazer esse procedimento primeiro online. Entra no portal da UEA, que é o uea.edu.br, lá tem um formulário de inscrição e de identificação, você preenche esse formulário, imprime e aí você leva junto com toda a documentação necessária para o local onde você vai estudar. Então, por exemplo, aquele estudante que passou para a medicina vai ter que ir lá na unidade da UEA, que fica ali na Cachoeirinha. Tem ainda a UEA de tecnologia, que fica ali na Dacir Vargas. Então, você vai ter que ir na unidade em que vai cursar esse curso agora em 2019. Então, você tem que levar os documentos que estão previstos no edital e eu vou citar só alguns. Além daqueles básicos, RG, CPF, o título de eleitor também, que é sempre muito importante, um certificado eleitoral, de quitação eleitoral, tem que levar também o histórico escolar e esse tem que ser a cópia, a cópia autenticada e a original também. Tem que levar o comprovante de conclusão do ensino médio e tem que levar ainda os grupos que fizeram o vestibular e que você participou de algum grupo, tem que levar algum comprovante que você faz parte daquele grupo, como, por exemplo, os negros, PCDs, alguns grupos incluem, inclusive, a obrigatoriedade de levar um certificado do ensino básico. Então, você leva todos esses documentos lá para a unidade. Não esquece também de levar o comprovante dizendo que você não estuda em nenhuma outra universidade pública, porque já há algum tempo é lei, você não pode ocupar duas vagas em universidades públicas. Então, é muito importante que você vá logo hoje, no horário comercial, fazer esse procedimento, porque você imagina, né? Já estudou, passou tanto tempo estudando, quem fez o CIS fez três provas, uma no primeiro, no segundo, no terceiro ano, para chegar lá depois que passar e perder essa vaga, porque a vaga vai ficar disponibilizada, então, para as próximas chamadas, se o aluno não for fazer esse procedimento hoje. Não adianta nada ter estudado tanto se não for fazer matrícula, né, Carol? Ah, é verdade, né, Tamiris? O momento mais aguardado para os aprovados, né? O momento da matrícula, depois só a expectativa do início das aulas, aí é maravilhoso. Obrigada, viu, Tamiris, pelas informações. Bom dia para você. Olha, agora o assunto é esporte. De olho na estreia do Barrezão, o Nacional apresentou os novos jogadores para a temporada 2019. Entre os novos jogadores para a temporada, o volante mineiro vai jogar pela primeira vez na região. A grandeza do Nacional, né? Sabemos da força que tem esse time no Estado, então isso me chamou muita atenção e eu vim com o intuito com todos do grupo, do elenco, que a gente possa trazer novamente alegria para o torcedor do Nacional. Outro que chega para reforçar o time do Nassa foi o Jordan. O zagueiro veio do Atlético Mineiro e diz que a maior dificuldade vai ser se acostumar com o clima. O clima é bastante seco, o clima é diferente, se acostumaram com o futebol mineiro, então essa vai ser a maior dificuldade para mim. Quem comanda o time mais uma vez é o técnico Aderbal Lana. Para ele foi difícil escolher o elenco. O que foi prometido para mim é que o clube vai trabalhar por novos caminhos, eu me sujeitei a ajudar naquilo que for possível e por isso escolhi esses jogadores com muita dificuldade e Deus queira que tudo possa dar certo. Apenas quatro jogadores são da região norte. Dois deles são da categoria de base, o volante Alisson e o zagueiro João Pedro. Os outros dois são o zagueiro Delric e o lateral Paulinho. Além desses atletas, outros nomes devem chegar para compor o time. Está chegando o Alambahia, que é o auxiliar técnico, e está chegando mais dois jogadores agora. E vai ser com esse elenco que o Leão da Vila deve estrear no campeonato amazonense no mês que vem. Nós vamos começar a treinar agora quase que todo dia, ter um entrosamento maior para que essa empresa possa defender o nacional bem na estreia no dia 2 de fevereiro. Está certo. O Minuto Tecnologia de hoje traz uma dica especial para você. Chegou a temporada de entretenimento na InfoStore, o melhor mix de entretenimento para suas férias. Confere essa oferta. Xbox One X, o console mais poderoso do mundo por apenas 1999 ou em 10 vezes de 199. Experimente jogos imersivos reais em 4K, 40% mais potente que qualquer outro console. Jogos têm um melhor desempenho com o Xbox One X. Processamento mais rápido, jogabilidade mais suave, mais simples, muito mais intuitivo, além de ser 40% menor em comparação ao Xbox One. Lembrando, Xbox One X por apenas 1999 ou em 10 vezes de 199,90. Confira essas e outras ofertas hoje mesmo em uma das 11 lojas InfoStore. InfoStore, não dá para perder, né gente? Bom, passadas as festas de fim de ano, muita gente já começa a colocar em prática as promessas para 2019 e uma delas você já conhece muito bem e já deve imaginar qual é, né? Praticar exercícios físicos. É que para alguns, emagrecer está entre as prioridades para o ano novo. Depois da comilança das festas de fim de ano, tudo o que a Ellen quer é eliminar os quilinhos extras. Esse exagero eu passei também, assim como quase todo mundo. E larguei a academia no mês passado e o fato de estar treinando um grupo junto de pessoas te motiva mais também. Eu acho que, e a atenção dos professores é especial para você, assim. E todo início de ano é a mesma coisa. Academias lotadas, gente que prometeu voltar a fazer exercício, ter hábitos mais saudáveis e emagrecer. Está sendo assim com o André. Há uma semana ele passou a fazer ginástica natural nesse espaço, na Zona Centro-Sul. Exercitar é algo essencial na vida de todo mundo. Até porque eu, como estudante, melhora o meu estudo, melhora a minha aprendizagem, melhora o meu dia a dia. E claro que esteticamente, que é emagrecer, que é um poste físico, né? E começar aqui, tem pouco tempo que eu comecei, mas eu já sinto uma diferença enorme. E que, assim, indico a todos. Atividade é essencial. E olha, manter a rotina de exercícios em busca de resultados com uma perda de peso, por exemplo, muitos acabam desistindo no meio do caminho. Isso acontece muito porque as pessoas ainda não acreditam em milagres. E milagres não existem. Principalmente no processo de emagrecimento, é um processo. E esse processo é diário. É necessário muito esforço porque só acontece com mudanças reais de hábito. E um hábito para ser modificado custa esforço de quem está praticando. Então, é diário, é acordar todo dia, é treinar todo dia e estar concentrada no objetivo. E as pessoas tendem a esperar resultados com um mês, quando não vê, ou quando vê os primeiros resultados e achar que já está legal, parar. E aí está o erro. Por isso, na hora de colocar em prática a promessa de emagrecer, é preciso antes buscar ajuda. A personal trainer diz que com o auxílio dos profissionais certos, é possível eliminar vários quilos e elevar a autoestima no novo ano que começa. Basta manter o foco. É o ritual, é foco. Acordar, comer bem, treinar para si, é cuidar de si. Eu acho que tem três coisas muito importantes. É você não deixar para amanhã. Tem coisas que só você vai colher os resultados. Então, o exercício, o teu treino, ele tem que ser teu. Você tem que fazer, a obrigação sua fazer. E a outra é, você vai se arrepender muito se você não começar hoje. Um dia, eu tenho certeza que você vai se arrepender muito de não ter começado. Antes, fazer exercício. Olha, eu vou confessar para vocês que me acompanham nas redes sociais, sabe que ontem eu finalmente voltei para a academia, né? Então, aí eu, fazendo parte desse grupo aí, das promessas de emagrecer para 2019, tomara que dê certo. E bom, agora, uma última notícia, né? Infelizmente, um rapaz foi morto na noite de ontem no Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o crime pode ser um acerto de contas. Mais informações aí sobre esse caso, você tem ao longo da nossa programação aqui no nosso jornalismo, tá bom? Aqui na TV Acrítica. E olha, vamos falar então, vamos conferir, a gente tem a reportagem. Na verdade, a gente já tem mais informações sobre esse caso. Vamos ver. O jovem foi identificado como Harrison Frazo de Lima, de 19 anos. Ele estava em casa na noite de terça-feira, quando recebeu uma informação que um jovem estava na frente da casa dele e que gostaria de conversar com a vítima. Só que Mal Harrison sabia que se tratava de uma emboscada. No momento que a vítima saiu de casa, já foi recebida com pelo menos dois disparos que atingiram a região do tórax. Ele foi socorrido pelos familiares e vizinhos. Foi levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Mas na madrugada desta quarta-feira, não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito deste crime seria o fugo rafim. Esse criminoso, de acordo com a esposa de Harrison, ainda informou que a morte teria sido motivada porque Harrison havia roubado a mãe do autor do crime. E que tudo se tratava de um acerto de contas. Logo depois, conseguiu fugir. Os familiares denunciaram o caso e ligaram para os policiais aqui da 30ª SICOM. Os PM se deslocaram até o local e ainda fizeram uma varredura na comunidade. Mas não conseguiram encontrar esse assassino. Uma outra suspeita que foi informada aqui na delegacia é que o crime teria relação com um latrocínio. E que esse Rafinha havia roubado o telefone da vítima. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Amanda, então, trazendo aí as informações para a gente. Obrigada, Amanda, que já está nas ruas aí trabalhando para trazer todas as informações também ao longo da nossa programação. E antes de encerrar o Manhã no Ar, eu lembro você que o Cine Amazonas tem 20 vagas de emprego disponíveis. Tem vagas aí para ajudante de obras, para vendedor interno, para auxiliar de produção, ajudante de obras, auxiliar administrativo, pintor, chefe. Enfim, é bastante vaga. Você pode se informar aí na internet, já tem bastante informação. Cine Amazonas, que fica lá na Djalma Batista, ao lado do Plaza Facinho. Você já conhece, então fica ligado aí nessas vagas. E o programa vai ficando por aqui, o Manhã no Ar de hoje vai encerrando por aqui para você. Um beijo grande. A gente se encontra amanhã, você sabe, sempre no mesmo horário, às seis em ponto. Estou sempre aqui com as notícias da noite, da madrugada, tudo o que você precisa para ficar bem informado, começar bem o seu dia. Beijo, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho